Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma receitinha aqui para o canal e para vocês, né? Que nós vamos fazer. Ó, aqui na minha panelinha eu ralei uma barra do sabão IP verde, né? Ou de limão. E coloquei 200 gramas de açúcar aqui, que nós vamos ligar o fogo aqui já para nós derretermos no banho marinho. Aqui eu tenho 200 gramas, é, 200 ml de água que eu vou colocar aqui nesse sabão. Esse é um sabão detergente que eu vou fazer lá do canal da minha amiga Ione Dicas. Ione Dicas Caseiras, né? Produtos caseiros. Ela fez diferente um pouquinho, porque ela colocou com o sabão dela de molho com 100 ml de água. O outro 100 ela deixou por último, né? Eu só vou colocar junto aqui. 200 ml de água e vamos colocar aqui 200 ml de detergente. gente. Ela fez o dela vermelhinho. Eu quero fazer o meu verdinho. Eu já fiz uma vez. Para meu uso aqui, que eu não estou falando ainda, né? Eu fiz o vermelho. Fiz com detergente vermelho. Ficou uma maravilha. Deixa eu arredondar os 200 ml de água. Ó, 200 ml do detergente. E nós vamos deixar ele derreter aqui no banho-maria. Deixar derreter ele aqui. Dissolver esse sabão aqui. Ele dissolvendo. Eu volto aqui com vocês, porque a gente colocou o resto dos ingredientes. Tá bom? Olha que coisa linda aqui. Já tá totalmente dissolvido. É rapidinho. O que que eu vou colocar aqui agora? Ah, a Ione, ela usou duas colheres de suco. Eu não tenho suco verde. Eu vou colocar corante verde. Vou colocar umas duas gotinhas aqui. Corante é opcional. Vocês colocam o tanto que vocês quiserem colocar, né? Eu quero o meu bem verde, porque depois que ele enxuga, ele fica bem clarinho, né? E eu quero um verde mais escuro, certo? Põe mais umas gotinhas aqui. Tô colocando o xadrez mesmo. Esse sabão que a gente faz aqui, não precisa ser só o da IP. Vocês podem usar... Deixa aqui. Se precisar, põe mais. Desligar o fogo aqui. Vocês podem usar qualquer um glicerinado. Sendo glicerinado, tanto mais caro, como mais baratinho. Então, ó, uma colher de sopa bem cheia do bicarbonato. Vou tirar da água aqui, né? Vou deixar fora a água. Deixa eu tirar pra lá essa bacia aqui. Misturar bem misturado pra derreter o bicarbonato aqui. Colocar mais uma gotinha de corante aqui. Eu acho que ele vai ficar muito clarinho. Tá totalmente derretido, ó. Não ficou nenhum gruminho do sabão. Deixa eu já fechar esse corante daqui, porque se não, daqui a pouco derramo tudo. Misturado bem, misturado. E vamos colocar aqui 100ml de álcool. Eu vou usar o etanol. Pra colocar em sabão, assim, não tem problema nenhum, né? E o etanol, ele sai bem mais em conta. Ó, já deixei reservado aqui, ó. 100ml do etanol. Tá verdinho, porque eu coloquei num copo de... De detergente. Aí ele ficou meio verde. Ó, vai colocando aos pouquinhos e mexendo. A quantia que engrossou aqui. Eu gosto, adoro fazer sabão. Mas o que eu gosto mais mesmo de fazer é sabonete. Eu sou apaixonada por fazer sabonetes. Colocar o restinho aqui. Ó, misturadinha, né? Deixa eu já pegar as potinhas ali pra gente colocar nos potes. Eu ia colocar numa caixinha de leite, mas achei melhor colocar aqui no... Nesses potinhos aqui, ó. Eu passei um olhinho neles aqui pra... Vai sair fácil, né? Esse aqui tem uns coisinhas aqui. Um sujeirinho aqui, mas... Ó. E agora nós já vamos colocar nas forminhas. Vamos ver quantas barras de sabão vai dar. Essas potas e meu aqui também. É de 230 gramas. Vou colocar até na marquinha ali. Ó. Ótimo esse sabão aqui pra lavar louça. Lavar roupa. É ótimo pra tudo. Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui. Vou colocar um restinho aqui pra não ficar com muito... É isso. Quatro barrinhas, né? Já vamos... Vou reforçar um pouquinho de álcool aqui em cima, né? Pra ele ir baixando essa espuma. Já bate. Vamos ver o que nós usamos, então, nessa receitinha aqui. Uma barra de sabão glicerinado de 200 gramas. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de detergente. 200 ml de água, né? Que eu coloquei direto no sabonete pra derreter. Uma colher de sopa do bicarbonato. 100 ml do álcool. Duas colheres de suco. Que eu não coloquei suco, então, tá? Eu coloquei o corante. Sabão detergente em barra. Mas é isso, então. Eles ficando durinho, eu já volto aqui pra trazer pra vocês. Olá, meus amores. Voltei aqui com o nosso sabão detergente, né? Pra desenformar ele aqui com vocês. Olha como que ficou. Bem firme. Eu deixei ele, né? Da noite pro dia. Ele amanheceu assim e não tá duro, duro, né? Mas, mais uns três dias, ele vai ficar ótimo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui que eu passei o óleo na forminha, né? Pra ele soltar rapidinho. Olha. Perfeito. Sabão detergente. Lá do canal da minha amiga Ione. Eu vou deixar o... Na descrição abaixo, né? O link desse sabãozinho lá do canal dela lá, né? Aí, vocês passam lá, dêem uma olhada no canal dela. Se não são inscritos, se inscrevem lá, né? Pra ajudar o canal também. E vocês vão adorar. Tem ótimas receitinhas dela lá. Tá bom, meus amores? E aqui, olha o que que eu vou trazer pra vocês. Olha. Esse sabão que eu fiz ele. Aproveitando produtinhos meus que... Sabão que endureceu demais, né? E detergente que não deu certo. Eu fiz esse sabão aqui, ó. Um homo líquido. Que eu vou trazer pra vocês aqui. E eu achei que ficou perfeito. Vamos devolver aqui. Como vocês veem, minhas receitinhas são pequenas, né? Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do sabãozinho de detergente, né? E eu falei ali o que eu usei nessa receitinha aqui. E não esqueçam. Deem uma passadinha lá no canal, né? Se inscrevam, os que não são inscritos. Comentem, compartilhem com seus amigos, nas suas redes sociais, tá bom? Que Deus vai abençoar vocês, tá bom, meus amores? Então, um abraço a todos e até a próxima receitinha que eu vou trazer pra vocês. Beijos!